Mas até pensando na SYNC e na Hotlegs, como é que vocês tiveram tanto sucesso em outras cidades e o que, de repente, esses núcleos de hoje que ficam travados, o que eles devem fazer de diferente, você acha? Eu acho que é apresentações, sabe? Projetos, assim. As pessoas querem ver algo consistente na mão delas, tipo os contratantes, por exemplo, né? Ah, você vai chegar num contratante. Ah, oi, tudo bem, eu faço uma festa. Como que é o nome da festa? Ah, é X? Ah, o que você tem nessa festa? Ah, tem uma fanpage lá, tem um Instagram. Tá, mas o que mais você tem nessa festa? Aí a pessoa começa a escrever, 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 pra tentar explicar o que é a festa, como que poderia acontecer naquela cidade, mas, sabe, projeto. Então, assim, desde as primeiras festas, eu organizava projeto pra vender pro contratante, projeto da festa pro patrocinador, né? Projeto da festa, vídeo, foto, tal, pra se comunicar com o público. Então, esses projetos fazem muita diferença na hora de você conseguir emplacar venda ou parceria do teu projeto pra outras cidades. E aí E aí Obrigado.